Música Oi meninos, hoje aprenderemos as formas Eu sou um triângulo, triângulo, triângulo Tenho três lados, sou muito pontiagudo Deixa eu ver quem haja um triângulo Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está Sou um quadrado, quadrado, quadrado Tenho quatro lados, cada lado é igual Pode você encontrar um quadrado Achei um quadrado, viva! Viva! Sou um retângulo, retângulo, retângulo Tenho quatro lados, um quadrado comprido Sabe você como é um retângulo? Aqui está, aqui está, aqui está Sou um círculo, círculo, círculo Sou redondo como a roda ou como a pizza Você já tinha visto um círculo? Sim, eu tenho um Sim, eu também Sim, eu tenho um Sou uma estrela, uma bela estrela Pode me achar no céu e brilho muito Sabe você como são as estrelas? Sim, sei, uma estrela de mar Sou um coração, um pequeno coração Tenho uma forma curvilinha Pode você achar um coração? Eu te achei, meu belo coraçãozinho Eu te achei, meu belo coraçãozinho Eu te achei, meu belo coraçãozinho A CIDADE NO BRASIL